Prova de Fé de Estevão Então, o meu bisavô se mudou para Missouri, onde ele se juntou aos irmãos Dalton. Ele viajou com eles e assaltaram trens, bancos e diligências. Os guardas queriam até pagar uma recompensa de mil dólares para quem o pegasse vivo ou morto. Ele era muito mal e ninguém mexia com ele. Distribuição Comevi Ah, Billy, o que aconteceu com o seu bisavô? Bem, é... ele morreu na prisão. Tá bom, muito bem, Billy. Obrigada. Foi muito bom. Estevão, o que tem a nos contar sobre a herança da sua família? Meu avô foi um oficial do exército durante a Segunda Guerra Mundial na infantaria da França. Houve muitas batalhas difíceis e ele sempre levava sua Bíblia com ele. Uh, uma Bíblia. Billy... Desculpe, Estevão. Continue. Bem, houve uma vez que ele ficou preso com seus homens em abrigos individuais durante oito dias. Eles não tinham comida nem munição para as armas. Meu avô achou que ele ia morrer lá e ele escreveu um bilhete para meu pai nesta Bíblia. Quer ler o bilhete, Estevão? Tudo bem. Diz assim, meus homens foram muito corajosos porque continuam a lutar pela liberdade. A guerra fez sua estrada em nossa companhia. Eu não sei se verei minha família de novo, mas eu quero que saiba... ...que eu lutei pelo bem. E que embora o inimigo me cerque, não estou com medo porque o Senhor está comigo. Eu passei a acreditar que por qualquer coisa pela qual vale a pena se viver, vale a pena se morrer. Meu avô me deu essa Bíblia em meu último aniversário. Ele me disse que não importa o que eu faça, essa Bíblia irá sempre me ajudar como ajudou ele. Obrigado. Muito bem, já chega, Billy. Esperem todos, eu não dispensei vocês. Não esqueçam o dever de história para amanhã. Leiam as páginas de 16 a 22. Estevão, foi uma apresentação muito boa. É, muito boa, menino Billy. Billy, Derek e Scott. Quero falar com vocês. É melhor não deixar a gente numa fria, Steve. É, seu boboca. Já chega. Meninos, venham aqui para frente. Três dias sem requerir para você, três dias para você e três dias para você. É verdade, Billy, seu bisavô assaltou o mesmo banco com o grupo dos autos? Claro, meu pai tem até a arma dele lá em casa. Não, os caras não. Legal. Ih, menino Bíblia. Oh, menino Bíblia. A professora gosta mesmo de você. Você acha que é melhor que a gente, não é? Não, eu não acho isso, não. É, acha que é melhor que todos? Não. Não, eu não acho isso, não. É, e você nos meteu numa fria, menino Bíblia. A gente vai ficar sem recreio três dias. É isso aí, Billy, vai ter que pagar. Deixa eu ver essa Bíblia. Solta aí, menino. Solta. O que vai fazer agora, menino Bíblia? Vai ter que pagar por isso, tá? É, é isso mesmo. Ele acha que a Bíblia é tão legal, então quero ver se sua Bíblia salva você. Eu não ligo para essa Bíblia. Me desculpem se eu deixei vocês mal. Verdade. Eu não queria. Eu gostei de sua história sobre seu bisavô. Foi maneira. Eu não ligo para essa Bíblia velha. Não fiz por mal. Vamos, pessoal. Vamos nessa. É, não vamos querer fazer você chorar. Estevam, o que está fazendo? Fica quieta. E a Bíblia do vovô? Vamos nessa. Fica quieta, você não entende nada. Então, Estevam. Como foi a apresentação sobre a Bíblia do seu avô hoje? Ah, foi boa. Por que não conta para nós? Não foi nada demais. O que a professora achou? Ela não falou muito. E alguns meninos riram de mim. Por que eles riram de você? Billy e Mattis e aqueles que eles são espanacas. Kate! Alguns meninos acharam que eu fui idiota em levar a Bíblia. É que aquela Bíblia era muito especial para seu avô. Eu sei. Não era para eu ter levado a Bíblia. Não devia ter levado a Bíblia do vovô. Eu devia ter levado as medalhas dele. Estevam. Desculpe, mas eu tenho muito dever de casa hoje. Estêvam, pega. Para que é isso? Venha, sente aqui. Quero lhe contar uma coisa. Lembra quando disse que você havia recebido seu nome por causa de algo muito especial na Bíblia? Uhum. O nome dele, como o seu, Estevam. Ele foi o primeiro grande mártir. O que é um mártir? Espera, eu vou lhe mostrar. Está tudo aqui. Um mártir é alguém que é perseguido por sua fé e morre. Aqui está em Atos. Os líderes judeus estavam enfurecidos com as acusações de Estevam e arranjiam os dentes contra ele. Então persuadiram alguns homens a mentirem sobre Estevam. Dizendo, nós o ouvimos blasfemar contra Moisés. Poucos possuíam a Bíblia em sua língua. Quase ninguém. Pois é. Até que um homem chamado William Tyndale começou a traduzir a Bíblia Sagrada. É mesmo? Ele possuía um amigo, Henry Phillips. Pelo menos ele achava que era amigo. Mas ele o traiu e ficou preso durante 18 meses. Hum? Mesmo enquanto estava na prisão, ele continuou seu trabalho traduzindo o Velho Testamento. O Velho Testamento de Shantinagar foi destruída. Porque acharam que um dos cristãos havia rasgado o corão e o jogado numa mesquita. O que é o corão? É o livro sagrado dos muçulmanos, mas está ficando muito tarde. Você precisa dormir. Podemos falar sobre isso amanhã, está bem? Tá. Boa noite, Estevam. Amo você. Também te amo. Ele não merece viver! Vamos, vamos acabar com ele. Joguem pedras nele. Vamos jogar pedra nele. Vamos, joguem. Ele não merece que jogue pedra nele. Por favor, não façam isso. Não. Eu não brasquei bem. Isso, não cabe com ele. Perdoai-os. Isso. O que está acontecendo? Tome, menino. Jogue nele. Vamos jogar pedra nele. Você se acha melhor do que nós? Vamos aturar pedra. É! Atira! Não, por que está fazendo isso? Acertou nele. Olha só. Toma! Mas onde estou? Estou morto? Quem é você? Meu nome é igual ao seu. Meu nome é Estevam. Você é o cara de quem meu pai falou? O primeiro mártir? Sim. Mas eu não entendo. Por que estavam jogando pedras em você? Por que estavam jogando pedras em mim? Porque nós seguimos Cristo. Mas isso não é justo. Eu posso levar você numa viagem. Para lhe mostrar por que nos perseguem. Mas eu não sei se está preparado. Não, por favor. Me mostra o que acontece. Pode ser perigoso. Tem certeza de que quer ir? Tenho. 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 Vem. Vem. Depressa. Vai serví-los. Jesus está esperando. Vai. Vai logo. Vai. Mas havia tantas pessoas famintas. Incrível como aquele pouco de comida alimentou todas elas. Foi incrível a quantidade de cestos que recolhemos. Eu nunca vi nada igual. Nunca mesmo. Havia mais de cinco mil pessoas lá. Eu não fazia a menor ideia de onde surgiria a comida para alimentar tantas pessoas. Senhor, ouvimos dizer que os fariseus tramam contra o Senhor. Eu serei perseguido. E vocês também. E todos aqueles que me seguirem. Mas eu orei para que permaneçam fiéis. Embora alguns venham me negar. Não. Senhor, eu jamais o negarei. E quanto a você? Irá me negar? Onde eu estou? Estamos em Roma. Estamos no Coliseu. Ei, meu pai me contou sobre o Coliseu. Não era onde os cristãos eram jogados aos leões famintos? Sim, Estevão. Está vendo aquela família ali? Estou. São cristãos. Esperando para ser levados. Quer dizer que eles vão... Sim. Mas eu aprendi na escola dominical que quando Daniel foi jogado aos leões, os anjos o protegeram. Os anjos não vão proteger estes cristãos? Mas, embora Deus tenha escolhido poupar alguns, outros terão que morrer. Estevão, o que realmente importa é que estes cristãos estão prontos a dar sua vida por Jesus. Vamos, levantem. Espero que lutem melhor do que os outros. Venham comigo. O povo está esperando. Quer dizer, os leões. Os leões. Por que estão fazendo isso? Lembra quando Jesus disse que aqueles que o seguissem seriam perseguidos? Lembra. Quando Jesus morreu e foi para o céu, muitas pessoas creram nele. Em breve havia milhares de cristãos. Então Nero, o imperador de Roma, ficou zangado e com inveja. Porque eles adoravam a Jesus e não a ele. Não. Então, o que ele fez? Um dia houve um grande incêndio em Roma que quase destruiu toda a cidade. Então Nero viu sua oportunidade de se livrar dos cristãos. Ele os culpou por terem ateado o fogo. Mas não foram eles, foram? Não. Mas você lembra como Billy e seus amigos culparam você por terem sido punidos? Lembro. Não importou se foi culpa sua ou não por terem sido punidos. Só queria um motivo para perseguir você. Agora é você. Anda, vamos, é o próximo. Espere. Por favor, nos deixe orar primeiro. Seus cristãos tolos não sabem. Basta negar Jesus e se curvar diante do imperador, que serão libertados. Perdoe, imperador, e os que vieram até aqui hoje. Que nossas vidas sejam testemunhas vivas do nosso consomisso e nosso serviço diante do Senhor. Não quer fazer isso, não é verdade? Ainda há tempo. Negue a Jesus e se salvará. Eu não posso. Eu não posso negar a Jesus. Não! Me ajuda, Estevão! Me ajuda! Não, não! Socorro! Espera, não, por favor! Estevão! Estevão! Anda, coloque mais lenha na fogueira. O que houve? O que está fazendo? Está vendo aquele livro ali? Pegue-o para mim. Este? É. Agora, abra e leia. Eu não posso. Por quê? Essas palavras. Não entendo nada. Isso mesmo. Agora, leia este aqui. Então, os soldados levaram Jesus para o corredor, reuniram uma multidão à sua volta, tiraram suas roupas e colocaram um manto vermelho nele. Isso parece a Bíblia. Isso mesmo, meu filho, é a Bíblia. Porém, até hoje, as pessoas comuns na Inglaterra não podiam ler a Bíblia. Por que não? Porque era publicada apenas em latim e em grego. E como você, elas não entendem essas línguas. Mas, agora, acabei de traduzir o Novo Testamento e estou traduzindo o Velho Testamento. Por que eles não podem fazer Bíblias em inglês? Porque os líderes da igreja acreditam que o latim é uma língua sagrada e traduzir as palavras de Deus em qualquer outra língua seria heresia. Quê? Heresia? É. Eles acreditam que não seria mais a Bíblia sagrada, mas a Bíblia não é apenas palavras escritas num papel. É a verdade que mora nos corações dos homens e... toda pessoa, culta ou não, deve poder aprender por si mesma sobre Jesus Cristo. E é por isso que preciso continuar a minha tradução, mesmo que as ameaças persistam. Ameaças? Quem é? Harry. Harry Phillips. Espere! Meu pai me contou que... Espere um minuto, eu vou abrir. Só um minuto, eu tenho que falar com o senhor. Harry, meu amigo, por favor, entre. Obrigado, obrigado. Como estão indo as suas novas traduções? Dia e noite eu não descanso. Eu quase terminei o Velho Testamento. A igreja continua comprando o seu Novo Testamento? Sim, compram, mas apenas para queimá-los. Ah, é uma pena. Sim, é mesmo. Mas Deus é bom. Para cada Bíblia que compram, eu consigo imprimir mais Bíblias para distribuir secretamente. Mas o que eu traço aqui? Eu encontrei mais pessoas interessadas em sua Bíblia. É mesmo? Não. É. Precisamos encontrá-las. Por favor, venha comigo. E agora? Cara, eu tenho tanto trabalho a fazer. Fique aqui e vamos amanhã de manhã. Não, precisamos ir agora. Como quiser, já que insiste. Senhor Tyndall, não vá, por favor. William Tyndale? Sim. Por ordem na Inglaterra, o senhor está preso. Nos acompanhe. Como nos encontraram? Harry, o que está acontecendo? Harry, você me traiu? O que vai acontecer com o senhor Tyndale? Vai ser levado à prisão, Estevão. Desrespeitou a lei da Inglaterra. Mas ele só estava copiando a Bíblia em inglês. Ele não estava fazendo nada de errado. Lembra do que o senhor Tyndale lhe disse? Que a Bíblia em qualquer língua que não fosse latim não era permitida? Mas ele só queria que todo mundo tivesse a Bíblia numa língua que pudesse entender. Mas era isso que os líderes da igreja mais temiam. Por quê? Porque enquanto as pessoas fossem mantidas ignorantes, eles poderiam controlá-las. E não demoraria muito até que as pessoas percebessem isso se pudessem ler a Bíblia. Quer dizer que estavam querendo pegá-lo o tempo todo? Isso mesmo. Mas e o Henry? Por que ele o traiu? Meu pai me contou que eles eram muito amigos. Eles eram. Mas como as famílias no Coliseu, Henry e Phillips teve uma escolha. Ele escolheu salvar a si mesmo. ainda que perdendo o seu amigo. William Tyndale é culpado de crime de heresia por ter profanado a Escritura Sagrada. Ele é condenado à morte por enforcamento. E depois será queimado. Mantenha sempre a palavra de Deus em seu coração para onde quer que vá. E ela o guiará. O condenado quer dizer suas últimas palavras? Deus, abra os olhos do rei para a verdade de suas palavras. Ele não pode morrer. Ninguém tem a Bíblia em inglês ainda. Quem é que vai terminar? Um ano após, a oração do Sr. Tyndale foi ouvida. Um homem chamado Coverdale usou o trabalho de Tyndale para terminar a Bíblia. E o rei lhe deu permissão para imprimir e distribuir a Bíblia completa em inglês. Legal! Sabe, Estevam, o que muitas pessoas não entendem é que William Tyndale precisava morrer para que você, ou até mesmo seu avô, pudessem ter sua própria Bíblia em sua própria língua. E através da história, muitos cristãos tiveram que sofrer imensamente por possuírem um destes livros. Depressa! Depressa! Juntem as Bíblias! Depressa! Depressa! Estão chegando! A polícia! A polícia está indo de porta em porta em busca de Bíblias. Se eles as encontram, eles as pegam e as queimam. Abram! É a polícia! Precisamos da sua ajuda. Vá depressa até a casa de Simon. Você lembra onde é? Eu mostrei a você. Você lembra? Leve para lá. Peça para guardá-las. Ele sabe. Ele sabe o que fazer. Espera! Depressa! Vamos! Quando você voltar, se não estivermos aqui, é que a polícia nos levou. Poderão... não nos ver por algum tempo. Abram a porta! É a polícia! Vão para a casa da tia Lídia. Lembre-se! Lembre-se! Lembre-se sempre! Lembre-se! Jesus estará sempre com vocês. Sempre! Agora vão! 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 Quem são eles? Por que querem as Bíblias? São da polícia secreta, da KGB. Eles nos odeiam porque somos cristãos. Querem que todos na Rússia sejam comunistas. Shhh! Vamos! 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 Mas por quê? Eles dizem que Deus não existe e que a cristandade é apenas uma superstição estúpida. Eles não deixam orar em conjunto, então temos que nos reunir secretamente em casas ou na floresta. Mas vocês não têm medo? É, temos medo, sim. Meu tio, que é pastor, ele foi preso há cinco anos e nunca mais ouvimos falar dele. Mas meu pai disse que temos que escolher entre o comunismo ou a Bíblia. Não podemos ficar com os dois. Mas preferimos ir para a prisão do que negar. Ah, não! Papai! Ali! Vamos, fujam! Vão, peguem as crianças! Depressa, venha para cá! O que está acontecendo? Depressa! Onde está aquele infiel? Vamos ensiná-lo a não blasfemar contra Maomé. Infiel! O que estão procurando? Estão procurando para o meu pai. Ele estava na cidade hoje quando alguém rasgou um alcorão e o jogou na mesquita quando os muçulmanos estavam rezando. Mas por que estão atrás do seu pai? Porque eles o culpam. Disseram que ele rasgou o alcorão e o jogou na mesquita. Agora os muçulmanos querem vingança. Mas não foi meu pai que fez isso. E... O que irá acontecer se o pegarem? Venha! A casa está pegando fogo. A casa está pegando fogo. Não! Medar! Medar! Acorde! Acorde! Não! Por favor, não! O que vai acontecer com o pai dele? Por que bateram nele? Ele vai morrer. Eu sei que tem sido uma viagem difícil para você, Estelo. Agora já sabe que os cristãos, através da história, e até mesmo hoje em dia, muitas vezes têm que escolher ficar ao lado de Jesus ou negá-lo. E tal escolha nem sempre é fácil. Às vezes, pode até mesmo lhes custar a vida aqui na Terra. Mas, temos uma recompensa bem maior nos céus. E, conforme Jesus prometeu, se você colocar sua fé nele, ele jamais o deixará. Nem vai esquecer você. Mas espere! Por favor, não me deixe! E, por favor, não me deixe. Por que ele disse, não te deixarei, nem te desampararei? O Senhor é o meu auxiliador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Jesus, me perdoe, eu jamais o negarei novamente. Jesus, me perdoe, eu apenas me perdoe, um bom dream com no endo. E na escuridão, os fios se tornam ao redor, e eu começo a me perdoe, o Senhor que vive em mim. Jesus, me perdoe, eu começo a me perdoe, e eu começo a me perdoe. No matter the cost, they clung to the cross, and the voice of their faith lights a flame in me, And the darkness flees, from joy in the morning. What a beautiful sight, God's glorious light, joy in the morning. Just to see my Savior's face, and feel the light of His embrace, There will be joy, joy in the morning. Bom dia. Vocês estão prontos para o teste de inglês de hoje? Por falar nisso, eu encontrei esta Bíblia perto da escola. Alguém sabe de quem ela é? Sim, eu sei de quem é. É minha. Eu vou estar em mim, por ter que me perdoe. Minha esperança é a minha fé, por ter que me perdoe. Minha amor por Jesus Christ. Esse será meu tema, enquanto eu vou por essa vida. Until that day when my faith becomes sight Joy in that morning What a beautiful sight To be in God's glorious light Joy in that morning When I'll see my Savior's face And feel the light of His embrace There will be joy Such great joy Joy in that morning